Bom, já está. Muito boa tarde a todos. Quem teve a coragem de ficar agora, neste pequeno intervalo, a seguir ao almoço, que é sempre que é bem difícil, mas nós, entre nós, já decidimos como fazer o nosso melhor. Portanto, comigo, como o Miguel já disse, vão estar os setores dos serviços financeiros, a banca, meios de pagamento e energia, o Francisco Barbeira, diretor-geral do BPI, a Tereza Mesquita, diretora de gestão de produtos da Cibs, e o Gonçalo Oliveira, que é o CIO da Galp. Este painel, não tendo tantas regras como o anterior, também tem algumas regras, não nos coibimos de fazer isto. Em primeiro lugar, entre os quatro, não vamos fazer preâmbulos, porque achámos que já foram gastos. Em segundo lugar, não vamos utilizar referências a Uber, Amazon, especialmente difícil para a Tereza, multibanco, porque também já foram bastante utilizados como exemplo nesse Congresso, e vamos ver se conseguimos até ao fim fazer isto. E, finalmente, também difícil, vamos tentar discutir disrupção digital sem dar muitos exemplos das empresas onde os meus co-panelistas trabalham, e procurando centrar-nos nos setores, que foi um dos desafios que assumimos para nós próprios antes de iniciarmos. E, portanto, sem mais demoras, vamos procurar, em primeiro lugar, uma pergunta para a Tereza. nos meios de pagamento temos assistido a uma grande disrupção nos últimos tempos, Portugal tem tido exemplos claros disso, mas no estrangeiro também. O que é que vê por detrás desta grande evolução que houve, e que se perspectiva que vai continuar a acontecer para estes meios de pagamento cada vez mais digitais e cada vez mais desmaterializados? Eu queria começar por agradecer a oportunidade de estar aqui também à PDC, e é com muito gosto que também vimos um bocadinho partilhar a nossa experiência e como é que nós entendemos estes desafios do digital e como é que as empresas portuguesas se devem preparar para este desafio. Portanto, respondendo, então, à questão concreta, como é que nós vemos estas transformações, portanto, muitas delas têm, de facto, uma origem muito tecnológica e o que tem levado a que seja feita muita experimentação em termos de aplicar a tecnologia à forma como pagamos, mas nós acabamos por enquadrar isto um bocadinho também como algo que vem puxado pelo próprio consumidor. Ou seja, não basta a evolução de tecnologia, tem que, de facto, existir aqui uma resposta a necessidades concretas deste novo consumidor digital, de que já se falou imensamente durante este congresso. E o que nós assistimos é que, de facto, não é só uma questão de aplicar a tecnologia, é de saber aplicar bem para responder a estas necessidades. E isto tem sido um enabler, um enabler de muita experimentação, que se tem feito no mercado e, portanto, nós sabemos que isto é uma das áreas, a área dos pagamentos dos fintechs, em particular dos pagamentos dentro das fintechs, é uma área onde tem havido muita experimentação e que essa experimentação, de facto, tem contribuído enormemente para que nós comecemos a evoluir a forma como queremos responder a este novo consumidor digital. E isso vem do facto de que este consumidor está mais ligado, está conectado e vai transformar a forma como compra. E aqui falaria um pouco, nós costumamos dizer que estamos numa área em que ninguém quer pagar propriamente. Portanto, o pagar é a pior altura do momento em que nós vamos comprar, é aquele momento em que nos vamos separar dos nossos euros. E, portanto, não é esse o acto que nós gostamos, o que nós gostamos é do percurso de compra. E, portanto, aqui a nossa missão, e quando nós tentamos enquadrar o pagamento no percurso digital da compra, a nossa missão é, de facto, tornar esse passo do pagamento o menos doloroso possível ou o menos intermissivo possível. E isto é o que esta tecnologia é enabler e isto é o que muitas destas startups, ou não startups, e outras grandes empresas tecnológicas têm vindo a experimentar e a trazer novas experiências. E, com tudo isso, quem sai a ganhar, de facto, é o consumidor final. E é isso que nós acreditamos. E, portanto, muito nessa linha é que nós também trouxemos o multibanco também para o smartphone para trazer o... Perdemos, já sabemos, temos que perder, perdemos. O multibanco. É impossível. Pronto, agora um de vocês tem que falar do Uber e o outro tem que falar da Amazon. Então eu posso falar, em vez de falar do multibanco, vou falar do MBY, que é o multibanco no smartphone, precisamente. E o que nós, no fundo, estamos a fazer é criar a forma de pagar, que seja a forma de pagar que os portugueses estão habituados, estão confiantes, mas trazê-la para aquilo que nós acreditamos que vai ser o ambiente natural daqui para a frente. E o ambiente natural não vai ser mais só a loja física, que nós estamos habituados a levar o cartão. E, portanto, o que nós esperamos é que o cartão esteja ele físico na carteira e que o tiramos para pagar na loja, ou esteja ele virtual no meu telemóvel e que o utilizamos ou para fazer compras ou para fazer transferências, que, de facto, seja algo que o consumidor faz de uma forma tão natural como hoje faz nos meios mais físicos e que nós acreditamos que cada vez mais vão estar menos presentes na geração. Eu dava aqui um exemplo muito rápido de como, de facto, esta visão que nós temos, eu acredito que vai se concretizar em termos de, no futuro, vamos pagar de formas diferentes e o smartphone e outras tecnologias de mobilidade vão estar muito no centro disso. Eu, a semana passada, o meu filho precisava de um livro para a escola, então, online, peguei no tablet e comecei a fazer com ele a compra, fui à loja online, escolhemos o livro e, no final, eu disse ao meu filho, com o meu ar de modernidade, olha, a mãe agora vai pagar com o telemóvel. Pus o número do telemóvel, recebi a minha notificação no MBA, escolhi o cartão, paguei, achar que iria impressionar o meu filho, que se virou para mim e me perguntou, o so what, e, portanto, de facto, para eles isto é o contexto natural. O ter que fazer qualquer outra coisa que não fosse isto, para eles, seria o não natural. É um bocadinho que fez-me recordar quando tive que lhe tentar explicar o que é que era uma máquina de escrever e que, no final, lá consegui explicar que aquilo era uma espécie de teclado de computador, mas ele não percebia para o que é que era o papel. Portanto, de facto, temos que nos habituar a que a visão que eles vão ter do futuro vai ser diferente e vai ser este tipo de experiência que eles vão esperar. Muito bem. Francisco, estes consumidores com esta experiência, esta capacidade de encontrar novas formas tem sido apontado como um desafio para a banca, nomeadamente, para os serviços financeiros globalmente, mas para a banca mais em particular. Como é que vê o aparecimento digital, por um lado, neste sentido de uma nova forma de fazer negócio e como é que vê que essa nova forma de fazer negócio está a ser aproveitada, quer seja por fintechs, quer seja por outros setores mais tradicionais, como sejam retalho, utilities, para virem para o espaço natural da banca? Ok. Eu tenho dito, antes de mais voltar a todos, eu tenho dito algumas vezes que, nesta grande buzzword da transformação digital, a palavra importante é transformação, não é digital. Portanto, digital é apenas mais uma ferramenta que nós, nesta altura, temos ao nosso dispor e que nos permite, e que nos dá uma enorme oportunidade de repensar completamente o nosso negócio, como nunca, como nunca. E, portanto, eu diria que, reposicionando a sua questão, eu preferia responder a porquê que, neste momento, estamos num espaço extraordinário de transformação. De facto, o que nós temos estado a ver, ou o que nós vemos hoje, é que estamos na altura de uma grande confluência de tecnologias. Se pensarmos na banca, a banca tem estado a fazer o seu caminho digital há muitos anos, há 20 anos, um cliente pode estar em casa e aceder às suas contas bancárias. Se calhar até, nessa altura, estávamos à frente da maioria das indústrias nesse processo. E o que aconteceu ao longo destes últimos anos é que a tecnologia evoluiu imenso, desde do ponto de vista da nossa capacidade de armazenar e trabalhar informação, mas também da capacidade de capturar nova informação. Além da tecnologia, a forma como olhamos para os processos evoluiu imenso e a sociedade em si mesmo evoluiu imenso. E, de facto, hoje em dia estamos nesta convergência que nos permite dizer que estamos perante, de facto, uma revolução e não uma transformação. E que virá não da nossa capacidade de armazenar informação, já temos há muito tempo, não da nossa capacidade de trabalhar informação, e, portanto, os real-time analytics, isso, na minha opinião, já não faz parte deste momento de transformação digital. Aquilo que é verdadeiramente novo é a nossa capacidade de ter inteligência sobre toda a informação que somos capazes de recolher e acrescentar inteligência a tudo aquilo que estamos a fazer, seja inteligência no processo, seja inteligência nas nossas relações com os nossos clientes, seja inteligência nas nossas relações com os nossos parceiros. Aquilo que verdadeiramente é o resultado desta confluência, destas várias forças que nós observamos hoje em dia é a capacidade de colocar inteligência em cima desta grande infraestrutura de conhecimento, sociedade e processos que fomos, de tecnologia, sociedade e processos que fomos construindo ao longo dos últimos anos. Eu costumo também dizer que eu não trocava o meu lugar pelas fintechs, eu prefiro o meu banco com um enorme sistema legacy do que ser uma fintech, eu tenho uma coisa que as fintechs não têm, nós temos uma coisa que as fintechs não têm, temos relações com muitos milhões de clientes há muitos, muitos anos, e, portanto, eu prefiro o peso dos meus legacies a ser agora uma fintech. O que nós temos que saber observar é o quê? As fintechs são uma enorme oportunidade que nós temos para ter alguém que está permanentemente a desafiar o nosso espaço, para ter alguém que está permanentemente a desafiar as fronteiras da regulação, para ter alguém que pode ser nosso parceiro e cada vez mais no universo das fintechs fizermos a porcentagem de fintechs colaborativas versus competitivas há três anos atrás e hoje há uma inversão enorme, portanto, cada vez mais à fintechs colaborativas e, portanto, são uma enorme oportunidade e são um ator muito importante para fazer com que o negócio dos serviços financeiros evolua. E o que é importante é que quem é incumbente tenha a capacidade de perceber o valor que esses desafios representam, ter a capacidade de interagir bem com esses desafios e com essas entidades, de fazer boas parcerias, de aprender e de não ficar parado, porque o grande risco do incumbente é, de facto, ficar parado. O tema fundamental, já que foi dito, e imagino que no resto do Congresso tenha sido repetido exaustivamente, é o tema da experiência, porque a verdade é que hoje em dia a nossa concorrência não está no nosso negócio, não é? Nós hoje em dia temos tipicamente três layers de concorrência. Temos os outros bancos, quer dizer, agora falando dos bancos, mas poderiam ser o mesmo para todos, tenho os outros bancos, que continuam a ser os meus concorrentes mais naturais, mais diretos, não é? Mas depois tenho os Sintex, já aqui acabamos de falar sobre ela, mas depois tenho todo o resto do mercado da experiência. Hoje em dia, um consumidor que compra um bilhete de determinada maneira, ou que consome um conteúdo de determinada maneira, ou que tem uma experiência extraordinária na sua relação com a empresa A, ou B, que conseguiu simplificar substancialmente a forma como a sua relação tem, não espera ao menos, não espera menos do que isso de qualquer banco. E a grande luta, hoje estamos todos de facto a concorrer pela experiência. Eu já fui responsável de marketing do banco e na altura, há oito anos atrás, eu lembro-me que aquilo que eu pedia ao meu IT era produto, era mais uma feature, era o concorrente faz isto, eu não faço. Bem, hoje em dia, aquilo que eu observo, sendo responsável pelo IT e pela transformação digital, é que o foco é cada vez maior na experiência. Aquilo que de facto diferencia, me diferencia da concorrência e me diferencia daquilo que não era a minha concorrência tradicional, é de facto eu ser capaz de capturar o tempo de atenção do cliente e ser capaz de ser relevante na forma como capturo o tempo de experiência. E para terminar, para dar mais umas quantas voltas, é relevante também dizer que no caso da banca em particular, nós temos uma oportunidade gigantesca, porque a verdade é que um cliente interage 30 vezes por mês com o seu banco. E isto aumentou substancialmente com a introdução da banca móvel, de facto a banca móvel e o tema da mobilidade para a maior parte das nossas organizações é um fator fundamental desta revolução, porque nós podemos estar com o cliente onde quer que ele queira e no momento que ele quer, e há uma proximidade muito grande, há capacidade de aproximar substancialmente o tempo da necessidade do tempo de entrega de serviço, e então se juntarmos aquilo que eu disse antes, se a nossa capacidade de inteligência for cada vez melhor, há uma capacidade cada vez maior de antecipar e de saber, antes do cliente saber que ele vai precisar de determinada coisa, mas dizia eu, um cliente interage com um banco 30 vezes por mês. E portanto, que indústria ou que outras indústrias é que podem afirmar isto desta maneira. E portanto temos uma enorme oportunidade de ser cada vez mais relevantes para os nossos clientes, de fazer cada vez mais parte daquilo que é a sua experiência de vida, e portanto esta revolução, mais uma vez para terminar como comecei, é uma enorme oportunidade de nos repensarmos de uma ponta à outra. Certo. Gonçalo, a Galp, sendo uma empresa tradicional e com um conjunto de negócios, tem uma parte industrial muito significativa e onde esta transformação, pegando aqui nas palavras do Francisco também, poderá estar a acontecer e poderá estar a acontecer, mas de uma forma diferente, longe do cliente, mais no processo industrial, no IoT, no Indústria 4.0, como lhe queiramos chamar. Como vês isto na tua indústria e que vês o que é que tens percebido que são as oportunidades para a transformação do negócio como um todo. Obrigado, Manuel. Boa tarde a todos. É bom estar nesta casa. Eu há dois anos que já não vim cá e é com muito prazer e agradecer o convite aqui à direcção da APDC e ao professor Rogério Carpuzzi. Antes de mais, deixem-me fazer aqui uma nota de agradecimento ao Francisco que sintetizou aquilo que nós na Galp pensamos sobre a experiência de cliente e portanto eu não vou elaborar sobre essa matéria, faço-me as tuas palavras. A preparar-me para vos comentar um bocadinho alguns destes temas, eu de facto tenho o privilégio de estar numa indústria, uma indústria que capital intensivo como a indústria de telecomunicações é e que enfrenta desafios que vocês conhecem de talvez há 10 anos para agora. Nós estamos a assistir na indústria de energia a discussões que vocês acompanham, que são permitidas, como o Francisco ilustrava muito bem, por uma confuência de tecnologias. Eu hoje sou uma pessoa relevante na Galp e já não sou o responsável que estava na sub-cabe menos 3 a tomar conta da sala técnica onde chegavam os cabos de conectividade e se ligavam aos servidores que lá estavam. E porquê? É por causa do IOT, realidade aumentada, virtual, nós agora já estamos a fazer experiências em narrowband e portanto isto vai evoluindo e nesta semana eu estava a dizer que não estava a pensar por uma rede privada da LTE na refineria de sinos, mas há outras que são, não em sinos. E porquê? Porquê é que a pergunta do Emanuel tem sentido? Nós da energia, à semelhança daquilo que se passa nos serviços, mas deixe-me ir para energia, gerimos uma capacidade que foi montada para ser eficaz, ou seja, a expectativa que todos nós temos é que quando carregamos no interruptor acenda a luz, a expectativa que todos nós temos quando entramos numa estação de serviço e pegamos na mangara é que sai gasolina, idealmente eficiente, mas quando vamos ver, meus caros, o CAPEX que está nesta indústria basta 1% para vermos melhorias substanciais naquilo que é o retorno do capital emprego. Portanto, nós olhamos para o tema digital, desculpem ser muito pragmático e buscar as palavras do Francisco, com uma transformação da forma como se entrega energia, seja nas nossas casas, seja nas nossas empresas, seja na nossa administração central. E por isso, deixe-me contextualizar isto em alguns aspectos. A gestão da minha cadeia de valor, os barcos que chegam a Sines com Cruze ou as centrais elétricas, poderem de facto estar a ser usadas nos momentos em que fazem sentido, é algo que nós, há 5 anos, há 10 ou há 15, tínhamos muito mais dificuldade em fazer porque não conhecíamos, num espaço de tempo ideal, e não tem que ser real-time, num espaço de tempo adequado, aquilo que estava a passar a montar-te com os meus clientes. Hoje em dia eu já posso fazer isso. Eu já consigo capturar, eu, indústria, já consigo capturar o que é que está a passar. E, portanto, passou a ser o valor de informação o driver fundamental da minha gestão. Porquê é que é bom estar nesta sala? Porque não era preciso esperar pelo 26º Congresso para vocês saberem isso. Eu não vos estou a dar novidade nenhuma. A conectividade que o país tem, está instalada nos últimos anos, seja wireless, seja fixo. As tecnologias que nós já disponibilizámos permitem-nos enfrentar estes desafios. O Francisco dizia há pouco, há 20 anos que se passam coisas destas. O que é que é diferente agora? Agora o que é diferente é a liderança, é a nossa liderança, é das pessoas que aqui estão, é fazermos isto acontecer. E, portanto, para mim, a minha concorrência, de facto, já não é só outras empresas de energia, também é, mas é uma concorrência muito mais fundamental, que é como é que eu tiro partido da minha informação, da informação que é do ecossistema onde eu estou, e com certeza que eu tenho que tirar APIs, com certeza que eu tenho que me ligar a outras fontes de informação, dar e recebê-las, muitas vezes de concorrentes, de parceiros, de fornecedores do tipo de stakeholders, com certeza que eu tenho muita coisa na cloud, mas, francamente, eu não vos vou comentar qual é que é a estratégia de cloud da Galpa. A Galpa não tem uma estratégia de cloud. A Amazon tem uma estratégia de cloud. Eu não tenho. Eu tenho um driver de negócio e que exige liderança digital. O que é que isso significa numa empresa como a Galpa? Tramado. Tramado. Uma empresa de produto, industrial, habituada a fazer coisas, mas físicas. E, portanto, estou terminando com a resposta aqui à pergunta do Emanuel, para ele não me dizer que eu estou a falhar. Não, já falaste em Amazonas. Já falei em Amazonas? Já conseguimos. Para terminar, é um privilégio estar nesta sala. A sério. É um privilégio estar nesta sala. Muito bem. Francisco, para ti de novo. Nós contámos a falar, e já tocaste aqui neste ponto, mas acho que era um ponto interessante no tema da experimentação e no tema das alterações do que esta transformação está a fazer em termos de modelo de negócio. Nós, nos últimos anos, temos associado aos serviços financeiros, eventualmente, a seguir ao Mídia e às Telecoms, a área que está a ser mais desafiada por este tema, não só ao nível da tecnologia, mas fundamentalmente na forma como trabalha no seu modelo interno de negócio. Como é que tu vês os casos de sucesso da indústria a trabalhar com esse tema? Como é que vês a experimentação? Como é que vês isso na atividade que orde um banco? Bem, eu diria, para começar, que infelizmente, nos últimos anos, a banca perdeu alguma liderança no tema da transformação digital para outras indústrias, para a indústria do retalho, por exemplo. Porque, de facto, tivemos todos, como todos sabem, muito ocupados nestes últimos anos com temas de capital e liquidez e regulação. Mas, nós mantemos esse fantástico ativo que eu disse há pouco e que algumas destas indústrias não têm, que é um contacto regular com os nossos clientes. E, neste momento, há um investimento muito sério em muitos bancos, nos quais o BPI se inclui, de facto, neste tema da transformação digital, na transformação de todo o negócio. E aqui o tema da experimentação é absolutamente fundamental. Como eu disse há pouco, como aquilo que faz a diferença é cada vez mais a forma como eu me apresento ao cliente, é cada vez mais fácil disso ser desafiado. Ser desafiado pelo próprio cliente e de ser desafiado pela concorrência. E, portanto, a verdade é que essa experimentação passou a ser um ato contínuo. E isso significou alterar a forma como as pessoas dentro do próprio banco e dentro da indústria olham para as várias matérias. Por exemplo, nós temos 70 equipas a trabalhar em Scrum, em Inteligias Ajales, em Cambano, portanto, quer dizer, isto não existia há 5 anos atrás, não é? Nós fizemos um trabalho enorme no nosso pilar da arquitetura empresarial para sermos mais ágeis. Isto não era uma prioridade há 5 anos atrás. Colocamos como prioridade absoluta uma total renovação de infraestruturas e de telecomunicações para sermos mais ágeis. E, como dizia o Gonçalo, não porque isso fosse a estratégia em si mesmo, mas porque isso é o meio para sermos mais ágeis. E, além disso, adotamos uma atitude de experimentação constante. E eu gostava de fazer uma referência que me parece interessante partilhar, que é o seguinte. Portanto, nós temos uma unidade no banco que é responsável pela transformação digital. O que significa isto é que é responsável por garantir que todos participam na transformação digital. E, portanto, tal como alguns dos oradores anteriores aqui disseram, o tema da transformação é um tema que tem que ser de toda a organização. Nós colocamos uma unidade a estimular essa participação de todas as pessoas. E estamos a fazer uma coisa que chamamos de forma até bastante provocatória, fábrica de transformação digital. Estamos a causar esta palavra, fábrica de transformação digital, com o tom, fábrica de transformação digital, desculpa. Aliás, é como o machine learning. Tu tens o machine e eu tenho o learning. Fábrica de transformação digital. O que é que isso significa? Nós, neste momento, temos uma metodologia de transformação digital. Mesmo os próprios processos de transformação digital têm que ser replicáveis, senão não escalam as organizações. Portanto, nós montamos uma metodologia que nos garante a experimentação constante e que nos garante que conseguimos escalar este tipo de iniciativas. E todas as nossas iniciativas de transformação digital começam com design thinking. Todas. Todas as iniciativas começam com design thinking. E nós temos vários exemplos de vários produtos que lançamos. Por exemplo, o novo posto de trabalho do gestor financeiro do banco, que é completamente baseado numa infraestrutura de um híbrido, de um modelo de software que é completamente... Abandonamos as velhas aplicações e orientamos tudo à app. A app que encerra a experiência, bem como a plataformas de assinatura digital e de paperless, etc. Tudo isso surgiu de exercícios. Todas estas grandes iniciativas surgiram de exercícios de design thinking. E muitas vezes, neste caso esta, por exemplo, é concreto que eu acabei de contar ou que acabei de comentar. Quando começamos o exercício de design thinking não sabíamos que íamos fazer isto. Achávamos que íamos fazer uma coisa diferente. E, portanto, o tema da experimentação é fundamental. É também fundamental que aprendamos a não transformar tudo no projeto da nossa vida e que aprendamos a sentirmos... E isso no IT em concreto é um tema. No IT é um tema tradicional. Que aprendamos a ser incrementais. É mais importante irmos rapidamente para o mercado e ter 10 minutos de contato com o cliente do que 2 dias de brainstorming interno. E, portanto, esta atitude permanente de que tudo é temporário e de que tudo está disponível para rapidamente ser transformado é fundamental. Mas para isso é preciso fundamentos. É preciso metodologias ágeis. É preciso plataformas. É preciso entregar infraestrutura de forma ágil. É preciso que a arquitetura esteja no centro da gestão dos sistemas de informação. É preciso reconhecer aquilo que já aqui por várias vezes se disse, que as organizações, principalmente os incumbentes, têm que aprender a andar a duas velocidades. Mas é preciso fazer tudo isso, construir toda esta dinâmica e depois ter essa atitude permanente de experimentar, 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 aprender com os outros, aprender com as fintechs, aprender com os concorrentes, aprender com as outras indústrias. Cada vez mais a inovação surge nas interseções entre as múltiplas indústrias. E, portanto, essa atitude é algo de muito novo nas nossas indústrias e que, neste momento, eu diria que é a atitude, pelo menos no caso do BPI, e no caso do IT e das áreas de transparência digital do BPI, é a atitude dominante. Certo. Muito bem. Deixa-me olhar no tema do machine learning, porque é um tema muito caro. Caro ou dispendioso? Caro mesmo, também. Só que tenho máquinas. E fazer este learning é complicado, porque é... Eu se tivesse que chegar um tema para vos comentar à volta deste aspecto, esta informação tem a ver com esse. Porque, de facto, é uma combinação de várias tecnologias, não é? O meu setor, com estes investimentos massivos que aqui têm, percebeu há alguns anos, e tu estavas um bocadinho a dar essas pistas, percebeu há alguns anos que, na nossa cabeça, já não consegue capturar num indivíduo, ou num grupo de indivíduos, a ciência envolvida, seja a explorar petróleo, seja a montar redes inteligentes para distribuir a eletricidade. É mesmo difícil. E, sobretudo, o conhecimento que existe a nível mundial e que já é transparente a nível mundial, é mesmo difícil que qualquer empresa tenha esta captura de conhecimento. Há um bocadinho estamos a ouvir a José de Melo e eu calculo que eles estejam também com esse tipo de abordagem, desde logo, naquilo que é saúde, que é como é que um médico conhece todo o research que é feito sobre uma determinada patologia. Passa-se o mesmo na minha indústria. E, portanto, passou a ser para indústrias que estavam habituadas a ter engenheiros do técnico e de outras boas escolas de engenharia. Eu, como não fiz engenharia, estou à vontade para falar e ainda há bocadinho diziam que faltam engenheiros no país, e assim, agora aquilo. E passou a ser necessário, de facto, haver sistemas cognitivos, uma sharing learning que suporta este entorno. A minha indústria está a atacar sobre esta matéria e a minha empresa, se não tivesse, estaria a ficar para trás. Portanto, no nosso caso em concreto, isto passa por uma intensidade de máquinas a processar que faz a delícia de qualquer um dos fornecedores de hardware que esteja aqui na sala. Uma intensidade de conectividade entre continentes que faz a delícia de qualquer um dos operadores de telepisações que vão falar a seguir no Estado da Nação. Uma intensidade de código capaz de interpretar, seja em linguagens naturais ou não, aquilo que está ali a passar, que faz as delícias de qualquer programador que possa também estar aqui na sala. Mas, sobretudo, para mim, significa a possibilidade de estar a olhar para a informação. No meu caso, só para dar este pequeno exemplo, eu tenho 56 projetos de exploração de petróleo. 56. Em diferentes Estados. No mundo, não há 56, há muitos mais. A possibilidade de eu estar a ver uns dos outros, eles poderem estar a ver o meu, e eu conseguir interpretar e recolher informação para decidir onde é que eu vou fazer o próximo processo, é algo que nós, numa indústria que tem de exploração praticamente 100 anos, não tínhamos. Temos agora. Vai alterar, substancialmente, machine learning, a forma como nós endereçamos o negócio de energia, seja na exploração de petróleo, seja em outras camadas de exploração. Portanto, este aspecto de learning significa também que, em organizações como a minha, o peso daquilo que eram as profissões habituais está a se alterar. este learning organizativo está a alterar-se bastante. Acho que disse que tinha para fazer alguma coisa ou não. Sim, sim, sim. Eu fazia uma, pegando na tua intervenção, fazia uma pergunta à Tereza, que é, na indústria dos meios de pagamento, onde a CIPS se inclui, onde é que vemos que seja esta nova onda de investimento para, nesta transformação digital? E depois, e tenho que fazer esta pergunta, portanto, é dupla, eu avisei-vos, tanto a Tereza como o Francisco, que depois poderá ajudar no fim também, é blockchain numa palavra ou numa frase, como definiriam, porque, de certeza, na audiência haverá várias pessoas com as minhas dúvidas e, portanto, aproveitaríamos também. O blockchain lá chegará e, se calhar, então, começava por aquilo que nós, hoje em dia, estamos muito focados em criar, no fundo, em criar mecanismos para que, não apenas nós próprios, mas também as empresas que utilizam os nossos serviços em último caso, que são os clientes finais, sejam eles comerciantes ou sejam eles os consumidores e que nós vemos como fundamental, de facto, para conseguir que seja um caso de sucesso em Portugal esta transformação e, portanto, não apenas reduzido à nossa situação da CIPS e que tem a ver com preparar-nos para enfrentar os desafios do e-commerce. Portanto, já se falou, aqui do e-commerce, já se falou que o e-commerce cresce a dois dígitos e é, de facto, e é um facto que nós comprovamos. O estudo da Accenture que apresentaram ontem diz que o e-commerce em Portugal já representa 1,4% do retalho. O que nós sabemos também é que esses crescimentos e esse 1,4% não é novo negócio, é substituição de canal. É consumidores que antes consumiam num canal e estão a ir para o outro canal. E esse movimento vai acontecer, quer nós estejamos lá, quer não estejamos lá. E o que nós sabemos também que os nossos dados dizem é que em cada 10 consumidores que fazem este movimento, que deixa de consumir na loja e que vai fazer essa compra online, 8 dessas compras são feitas em sites que não são portugueses. Portanto, o que isto significa é que de facto é verdade, estamos a crescer a dois dígitos, está muito abaixo da média europeia e portanto sabemos que o potencial e o caminho que vamos levar vai ser certamente aquele que está a acontecer nos outros países a uma velocidade diferente, mas o target vai ser o mesmo, portanto, países onde o comércio online já representa 5%, 10% do comércio que é feito. agora vejam qual é que é o impacto que isto tem nas vendas quando 80% daquela migração de canal vai não para o nosso site mas vai para o site da concorrência e portanto isto de facto faz tudo parte deste percurso digital e as empresas portuguesas têm que estar preparadas, os bancos têm que estar preparados obviamente em servir os seus clientes e as suas empresas e a Cibs também têm que estar preparada em trazer os meios de pagamento que são adequados a estes canais e portanto isto é de facto um dos fatores que nós vemos como essenciais e que tem determinado muito aquilo onde estamos a investir e onde estamos a investir é de facto a preparar os meios de pagamento para que sejam diferenciadores para que os comerciantes que hoje estão a começar a migrar e outros que já estão no meio desse percurso e aqui é um percurso de aprendizagem contínua e focando aqui um bocadinho quando nós falamos de machine learning nós temos concorrência neste mercado que já está a um nível muito elaborado de machine learning e portanto há aí um percurso de facto a percorrer e os comerciantes nacionais e as lojas online têm de facto que estar preparadas para esses desafios e que terem fatores de diferenciação que servem os consumidores portugueses da forma mais efetiva porque nós não conseguimos concorrer em escala não temos essa escala de uma forma natural portanto temos que o fazer servindo da melhor forma possível com localização com os nossos consumidores e portanto naturalmente aí sabemos que os meios de pagamento além de poderem muitas vezes ser vistos como um desincentivo à compra online por a desconfiança que algumas vezes existe e que cada vez hoje menos acontece mas os meios de pagamento podem de facto também ser um diferenciador que não só potencia essa alteração de canal mas potencia essa alteração de canal junto dos sites e dos canais que os consumidores estão mais cómodos e mais habituados a utilizar e portanto nesse sentido nós temos vindo a investir em APIs APIs que os comerciantes possam utilizar para aceitar pagamentos sejam eles o referência de pagamento de serviços que é um meio que não tem sido criado na segunda vaga do digital diria eu hoje em dia já está na terceira vaga do digital porque foi completamente assumido pelos consumidores para fazerem compras online e é também as APIs para fazer as compras por MBWay e outra linha onde estamos a investir muito é na rapidez no aumento da rapidez o MBWay hoje já permite fazer algo que é único e é algo onde mais uma vez nós fomos pioneiros em termos dos países da zona euro é o primeiro sistema de pagamentos instantâneo que existe em euros implementado a uma escala nacional e nessa rapidez no fundo aproxima-nos daquilo que é o paradigma que cada vez mais estamos habituados é eu transfiro o dinheiro tenho o meu smartphone ponho o número de tela vou buscar o número de tela em móvel e o dinheiro está instantaneamente disponível na conta do destinatário e portanto todo este movimento de rapidez de cada vez mais instantâneo é algo que também nós acreditamos que é o futuro neste momento já temos disponível desde o ano passado no MBWay já temos muitos utilizadores que hoje em dia crescentemente temos vindo a ver ritmos de crescimento muito significativos de mês para mês cada vez mais utilizadores que adotam esta forma de transferir dinheiro e um projeto estruturante que temos também para os próximos anos vai ser ligarmos aos outros países europeus para que estas transferências que hoje são feitas a nível doméstico possam ser feitas também a nível internacional o ponto do blockchain o blockchain é uma tecnologia que nos permite no fundo armazenar valor com uma uma proteção criptográfica que no fundo assegura a integridade daquele valor e que permite de uma forma distribuída transmitir esse valor o blockchain aquilo que foi mais conhecido foi o bitcoin agora já não está tanto na moda diria eu falar do bitcoin até porque já está um pouco ligado à dark web ou pelo menos a ações menos transparentes e portanto estará menos ligado a essa componente mas de facto é uma tecnologia que tem muito potencial acho que ainda está numa fase muito prematura porque o que está a acontecer hoje em dia e que nós assistimos é muita experimentação à volta da tecnologia e que ela terá que evoluir ainda em termos de performance e de maturidade para endereçar eu diria que casos de uso comerciais agora dito isto está de facto a haver muito investimento aliás muitos dos investimentos em fintech têm sido nesta área acreditamos que daí vai evoluir cada vez mais para uma tecnologia com viabilidade comercial e portanto naturalmente acompanhamos embora como disse há pouco a nossa prioridade neste momento de facto é estarmos preparados para esta mudança de comportamentos dos consumidores ter os meios de pagamento que são necessários para o consumidor digital e ter os meios de pagamento com a rapidez necessária que eles vão pedir daqui para a frente eu para terminar fazer uma mesma pergunta aos três também pegando no estudo da APDC nós tínhamos um conjunto de tendências tecnológicas que estavam lá por trás eu selecionei três e gostava que me dessem a perspectiva dentre as três qual é que acham que vão ser mais relevantes para as vossas respectivas indústrias real-time analytics machine learning ou cibersegurança se tivessem que escolher uma das três para apostar as fichas onde é que era? Francisco começando por aqui eu para apostar as fichas escolheria o machine learning porque o cibersegurança está lá permanentemente portanto é uma é das áreas em que nós mais investimos e continuará a ser seguramente das áreas em que a banca mais investe nos temas da cibersegurança toma cada vez mais conta de uma parte substancial do nosso orçamento e a seguir em relação a esse aos outros dois temas que disse eu diria claramente o machine learning vamos lá ver nós estamos a investir imenso nos temas da cibersegurança estamos a investir imenso no tema da transformação de todos os canais experiência a experiência porque ser Omnichannel não é ter muitos canais como exercício de chegada é redesenhá-los como exercício de partida não é? e o tema do machine learning é um tema absolutamente fundamental eu gostava só e além disso gostava de dizer também que é provavelmente das áreas onde eu antecipo o maior gap nos próximos anos entre a capacidade que como país ou como que estamos a gerar e aquilo que as indústrias vão precisar e aquilo que as várias empresas vão precisar portanto das áreas que eu antecipo com o maior gap aos próximos anos e portanto se tem filhos na altura de escolher o que é que vou fazer ainda nós vamos precisar de muitos data scientists vamos precisar de muitos data scientists como vai ser a última vez que eu vou falar só gostava de fazer só uma outra nota pegando aqui numa coisa que a Teresa disse que não tem nada a ver com o tom desta conversa mas dada a plateia e dada a capacidade seguramente que muitas pessoas nesta plateia têm de influenciar muita coisa gostava também dizer que é a Europa tem um problema de escalar o digital portanto a Teresa disse que nós não temos temos aqui o nosso mercado pequenino a Europa tem aqui um problema sério se nós olharmos para os unicórnios mais de 50% dos unicórnios são americanos 40 e tal por cento dos unicórnios vêm do continente asiático e menos de 5% são europeus e portanto nós temos aqui um problema com o país e com o espaço económico comum para resolver que é a ausência de um mercado de um verdadeiro mercado comum digital que resolva o problema da logística o problema da regulação o problema do tratamento e troca de informação etc portanto aproveitando esta plateia gostaria de deixar esta nota que não tem de facto muito a ver com as nossas indústrias mas nós temos que abordar este tema alguém vai ter que abordar este tema porque este tema é muito importante e aquilo que nós encaramos como uma grande oportunidade até como país de sairmos por cima deste exercício de revolução digital é verdade mas temos que eliminar algumas destas barreiras e sendo este o último painel de transformação digital no congresso de hoje eventualmente poderá ficar como um tópico para o próximo congresso eventualmente da PDC sobre o tema de transformação digital e o que precisamos de fazer para competir como escalar a transformação digital como escalar a transformação digital Tereza Eu começaria a explicar no que o Francisco disse inicialmente de cibersegurança é naturalmente algo que é absolutamente fundamental mas tem que lá estar eu diria que é um investimento contínuo que tem que ser feito que faz parte da nossa atividade e que vai ser continuar e manter-se certamente mas é algo que faz parte da atividade não é o diferenciador que nós vemos para a frente olhando para tecnologias de análise preditiva ou de machine learning vemos que isso de facto vai ser fundamental enquadrado nisto que eu estive a falar anteriormente que é cada vez mais os consumidores estão à espera de que seja conhecido o seu de que lhe sejam dadas ofertas e que lhe sejam feitas oferecido o caminho para que ele deve seguir e o setor financeiro e o setor dos pagamentos em particular tem aí de facto um manancial de dados enorme e portanto de interações e de interações e aquilo que nós sabemos é todos os dias nós pagamos quer dizer há aí um ponto de interação constante e que tem que ser potenciado até por causa deste tema é muitas áreas onde as fintechs e os novos modelos de negócio estão a surgir é precisamente por aí e portanto por aí também é que nós temos que aprender a fazer negócio porque os novos modelos de negócio estão cada vez mais sustentados nos dados no conhecimento que nós temos do nosso cliente e os dados que nós temos de facto são muito relevantes temos que aprender a explorá-los temos que aprender a transformá-los em algo útil e em algo que traga valor valor para as instituições naturalmente que estão a explorar e valor para o consumidor e portanto sem dúvida que eu vejo que o futuro é muito por aí daquilo que trará necessariamente em termos de melhorar a experiência do consumidor e permitir-nos dar o mesmo tipo de experiência que quem está a entrar neste mercado hoje em dia também já oferece Muito bem Gonçalo tens 30 segundos porque já passamos o tempo Obrigado é difícil terminar com algo que não seja inteligente depois daquilo que foi dito aqui pessoalmente completamente de acordo e na minha indústria nós temos alguns dos ativos estratégicos do país e portanto cibersegurança tem que lá estar afim há reservas de petróleo ou há centrais elétricas que têm que sobreviver a ataques que hoje em dia não são necessariamente físicos ou muitas vezes não são físicos mas que podem ser ciberataques analíticos ou machine learning deixa-me aqui fazer uma brincadeira há uns anos não é muitos mas há uns anos havia uma piada no meu setor que dizia a empresa mais rentável do mundo é uma empresa de petróleo bem gerida a segunda empresa mais rentável do mundo é uma empresa de petróleo mal gerida e o comentário até era correto ou seja o que era relevante era ter o preço do petróleo alto e depois o resto aparecia se vocês forem procurar a empresa com mais market cap do mundo não é uma empresa de petróleo as duas maiores empresas de petróleo em capitalização bolsista a Exxon e a Shell ainda estão na lista mas há uns nomes que não podemos dizer que lá estão e portanto coloca-se aqui um tema se vocês quiserem aproveitando aqui o desafio até do Francisco que é onde é que está a ficar a captura de valor quem é que está a capturar o valor e na nossa relação com o cliente no sentido final quem é que se consegue apropriar do quê a minha não vou chamar a teoria a minha hipótese é que quem está a saber usar melhor essa tal informação que o Francisco comentava e que a Teresa comentava quem está mais posicionado para tirar a partir dela seja informação gerada pelo próprio seja informação que consegue coletar relacionar agregar isto muda de uma economia baseada em fatores produtivos e desculpem que eu sou de uma indústria portanto essa é a imagem que eu dou com fábricas e tubos e coisas para uma economia em que o valor de facto é de informação as pessoas que aqui estão já aprenderam isto nos seus cursos portanto isto não é novidade mas nós estamos a ver isso acontecer agora pela essa confluência de tecnologias e terminava de facto sublinhando que o peso de informação no setor industrial e quando falamos de indústria 4.0 se há alguma coisa será isto o posicionamento do nosso país em função dos desafios associados à oportunidade de darmos certos saltos tecnológicos e portanto o mundo é a nossa casa e vamos poder abraçar esse mundo puxado é mesmo puxado eu experimento muito mas as experiências que nós estamos a fazer na Algalp vão desde 20, 25 mil euros até alguns milhões é preciso também estar preparado não é para fazer grandes investimentos mas é preciso estar preparado para fazer alguns investimentos caso contrário como a Teresa dizia muito bem e nós estamos a assistir isso nos nossos setores há de facto pessoas consumidores clientes que estão disponíveis para investir comprar trocar sem pensar em nós apesar de termos de facto visto com algum e discutido anteriormente com algum detalhe das tecnologias eu acrescentaria aqui mais uma que é das APIs que é algo que está muito agora hoje a ser falado no setor financeiro porque o que nós assistimos de facto é cada vez mais a abertura de todo está a pescar é a abertura de acesso às contas e através da APIs e isso são tecnologias que cada vez mais são relevantes e nas quais nós estamos a apostar já estamos a apostar através no MBA e também nos novos formas que estamos a dar para pagar mas é algo que tem um potencial enorme para de facto transformar a indústria financeira por criar novos paradigmas de exploração de negócios e de criação até de negócios e de interface com o consumidor final a partir do momento em que através da APIs os dados financeiros dos clientes estão acessíveis e a iniciação de pagamentos é possível e portanto novas formas de fazer negócios podem surgir até muito alavancados nos dados e nos analytics e machine learning de certeza muitas conversas ficamos com a mensagem não se abora mais não deixo de certeza muitas conversas ficariam aqui para ter em meu nome o agradecimento à PDC e aos meus caros colegas de painel que tornaram isto bastante fácil e portanto terminamos aqui a transformação digital dos setores e esperamos todos um coffee break para o Estado da Nação Obrigado